O candidato para o público, Gilmar de Assis, do PSB. Boa noite a todos. Também gostaria, primeiro, de saudar a Deus pela oportunidade de estar aqui neste debate. Cumprimentar a nossa presidenta, Alexandra. Cumprimentar a imprensa, nossos assessores e cada um dos nossos colegas candidatos a deputado federal. Sou Gilmar de Assis, filho da região do Centro-Oeste, nascido em Oliveira. 40 anos de serviço prestado na vida pública, sendo capitão da Polícia Militar aposentado e agora, em março, aposentado no Ministério Público como promotor de justiça. Sou o atual presidente licenciado da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, com sede em Brasília, nomeado que fui pelo Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Jair. Sou o coordenador, fui até em março, o coordenador das promotorias de defesa da saúde dos 853 municípios de Minas Gerais. E tive a oportunidade de realizar 300 reuniões de mediação sanitária por cada campo de Minas Gerais, fazendo o que a gente sabe fazer, defender a vida, defender a dignidade da pessoa humana. E não é diferente do nosso legado aqui também de novo. Sou o responsável e assim me indico com todo orgulho, o responsável pelo não fechamento do Hospital São João de Deus. Desde 2016, estamos lá, na intervenção necessária que foi posta para que não fechasse o Hospital São João de Deus, por tudo que ele representa, por Divinópolis e para a região do Centro-Oeste. E queremos trazer, não apenas para a Divinópolis, nós queremos pensar em Minas e pensar sobretudo na nossa região do Centro-Oeste. Eu dependo de um modelo, que nós vamos explicitar oportunamente, de região sustentável. Porque eu não acredito que um município sozinho, de forma solitária, é capaz de fazer e superar todos os desafios que a nossa República nos limpa. Eu acredito na solidariedade. Muito obrigado.